Amigos do Automoto Connection, olha o que nós temos aqui hoje. A irmãzinha menor e a irmãzinha maior. 750, mesma pintura. Olha que moto linda. Nós vamos testar esse brinquedão hoje aqui. Até já. Olá apresados amigos do Automoto Connection. Estamos de volta aqui com essa maravilhosa X-ADV 750. Meu amigo Everton está aqui na minha ADV 150. E vou testar para vocês agora essa maravilha. Como eu já falei em outros vídeos, eu tenho uma grande experiência. Não só em motocicleta. Já tive todas as motos, todos os estilos. De racing a custom. E já tive scooters grandes. 3, 4 centos Burgman. Uma Burgman 650. Então eu gosto bastante. E o que eu estou percebendo aqui. Que essa moto aqui é diferente de tudo que eu já andei. Ela realmente é uma junção de moto com scooter. Ela pega o melhor dos dois mundos aqui. Então eu já pude perceber em relação a irmãzinha menor. Elas tem muita proximidade no estilo. No posicionamento aqui, na ergonomia. E... E claro. O grande diferencial dela é esse motor. Estúpido, né? Para quem não sabe, esse é o mesmo motor da Honda 750 NC. Só que com o câmbio DCT. Que é uma tendência também agora. A nova Africa Twin, Mili 100. Que vai vir para o Brasil. A Honda já confirmou que vai trazer também com esse câmbio DCT. De dupla embreagem. E também, muito provavelmente, vamos ter a NC 750. Também. Um modelo já novo. Também DCT. Que é muito interessante. Essa moto aqui, ela tem o câmbio... Tem os modos de câmbio, né? Sport, manual. Você tem aqui uma sequência. O botão de mais e menos aqui embaixo. Para você trocar de forma manual. Você também tem o modo Sport. Também clicando aqui, ó. Ela entra no modo Sport. E aí, ela já muda a configuração eletrônica, né? Já dando mais potência para a moto. Muda a configuração do câmbio também. As marchas ficam mais reduzidas. Sobem mais o giro. Olha, eu estou muito impressionado com o conforto. O banco dela é um exemplo. A irmãzinha dela podia ter esse banco macio. E espaçoso. Botei no modo manual aqui. Uma delícia de moto. Estou encantado com a moto. O painel dela... Segue também as linhas da... Da irmãzinha menor. Só que ele já... Já fica com LCD aparente. Mais claro. Mas a visibilidade dele é bem melhor que a do outro para mim. Conseguiu ver... Ter boa... Boa visibilidade para mim aqui. Os freios são fantásticos, tá? Olha aí. Que delícia de moto! Gente, é inacreditável ciclística dessa moto. Eu vou levá-la para passear numa serrinha aqui agora. Para a gente poder... Avaliar ela aqui nas curvas. Mas eu já senti que ela é uma delícia. Estou usando até como se fosse com marcha. Enquanto isso, vocês vão acompanhando aí, ó. A belíssima irmãzinha menor. Estilosíssima também. Mesmo estilo. Agora aqui é covardia, ó. Essa é a diferença, né? Também, meu amigo. Custa só setenta e cinco mil, né? Se eu não me engano. Eu vou confirmar isso. Eu vou... Vou postar na descrição do vídeo aí. A ficha técnica e os valores. Mas a ciclística dela é sensacional. Bom, quando eu chegar na serrinha, eu volto a ligar. A gente volta a se falar. Até o próximo vídeo. Olá, amigos do Automoto Connection. Estamos de volta. Aqui com a... Apaixonante aí de vir sete galos. Nome místico aí para a Honda, né? Derivado da... Da moto do século. Honda 750 Ford. Aí, ó. Olha só. Que suspensão. Olha. Essa aqui... Posso dizer que você não precisa de mais nada. Já juntou o... O último agradável. Não precisa de... De scooter e moto. Isso aqui juntou as duas e acabou. Ela tem uma... Ciclística apurada. Boa, não. Muito refinada. Que ciclística. Essa moto aqui, ela me lembra até a GS 1200. A ciclística dela. Impressionante. Vamos lá, filha. Acorda aí. Isso. Vamos em busca. Aqui, ó. Olha o chão ruim. Cara, é inacreditável. Agora eu vou usar um pouquinho o modo manual aqui. E o mais incrível é que essa é uma moto também para andar fora de estrada, né? Olha isso. Olha a ciclística dessa moto. Você pode reduzir como uma moto, ó. No botãozinho aqui, ó. Ó. Show! Olha aí, ó. Uh! Espetacular. Tem uma vista incrível. Vamos lá. Ó. Vou pegar duas para baixo aqui. Aguinha não. Uhul! Nossa, que delícia de modo. Aqui, ó. Joga uma para baixo. Como se estivesse com uma marcha, ó. Ó. Sensacional. Olha como é que ela contorna as curvas. Incrível. Gente, estou encantado com a ciclística dessa moto. Olha isso. Estou andando de forma esportiva com a moto. Olha isso. Freia muito. Uma para baixo. Freio. Incrível que você freia aqui à frente dela. E... Como se fosse uma motocicleta. Se der aquela... Aquela freadinha para ela apontar para a curva. Incrível. Incrível. Que ciclística. E olha... Eu nem vou falar que ela parece uma AGS. Ela está mais para a Africa Twin, né? Para manter na marca, né? Que também é muito boa. Pretendo ter uma no canal para... Para testar para vocês. Mas assim... É... Como referência, ela lembra muito a GS, tá? Ciclística espetacular. Refinada. Dá uma voltinha aqui, né? Não, vou lá. Aguardar aqui, ó. Agora eu vou voltar aqui para o modo manual. Automático, aliás. Que prazer de modo. Prazerosíssimo. Falta nada aqui. Nada. Conforto. Conforto. Posição. Freios. Motor. Ciclística. Gente, o que filtra o chão. Essa suspensão é incrível. Eu nem vi as regulagens. Deve estar no setup de fábrica, acredito eu. Moto nem emplacada foi ainda. Mas pelo que eu estou vendo aqui, o setup é maravilhoso. Dá para andar de forma esportiva também. Passa bem no transo, no corredor. E aí? E a 150 tá aí, andando bem, ó. Incrível. Bela moto. Fantástica. É isso, prezados. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Nas nossas redes sociais, aí no Instagram. No Facebook. Pretendo levar muito conteúdo bacana para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Abraço!